Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para você conservar os prendedores de roupa. Eu até costumo falar pregador, né, gente? Eu não sei se vocês falam pregador, mas eu acho que o certo mesmo é prendedor, né? Então, gente, é uma dica fácil, porque prendedor de roupa é uma coisa que a gente usa muito, né? Pega sol, pega chuva. Então, essa dica vai evitar que seus prendedores enferrugem, fiquem embolorados e também fiquem, né, se desfazendo, né? Aquela molinha que fica no meio, olha, aquela pecinha, né, gente, que une aqui as duas partes do pregador, vira e mexe, fica saindo, né? Olha aqui, vou mostrar para vocês, olha esse pregador aqui, tá enferrujado, ó. Então, se você não presta atenção, você acaba colocando na roupa e enferruja a peça, né? Tenho certeza que muitas pessoas já aconteceu isso, né? Comigo já aconteceu, tá? A roupa ficou realmente enferrujada. Pode ficar, olha, com bolor, né? E, como eu falei, soltar aqui a pecinha, né? Todas as vezes que você for usar. Então, é muito fácil de fazer. Eu sou uma pessoa que eu não compro muito prendedor. Olha, eu tenho bastante, não costumo comprar, porque os meus duram mesmo, tá? Então, tenho certeza que vocês vão gostar e também vão compartilhar essa dica. Então, já dá o like, porque a dica é top. Então, gente, para fazer essa dica, nós temos que usar prendedores novos. Então, eu tenho aqui um pacote que eu acabei de abrir. Vou precisar também, gente, de uma panela, ou pode ser uma leiteira, que for melhor para vocês, porque nós vamos colocar esses prendedores numa vasilha com água, tá? Eu coloquei um pouquinho aqui de água, né? Água da torneira mesmo. Vou pegar aqui os meus prendedores e vou colocar nessa vasilha com água. Não precisa ser muita água, gente, ó. Tá? E agora eu vou colocar aqui nessa panela sal de cozinha. Olha aqui. Mais ou menos aí uma colher de sopa de sal de cozinha. Dá uma mexida aqui para dissolver. e vou levar essa panela aqui ao fogo, deixar ferver e depois de começar a abrir fervura, 10 minutinhos de fogo baixo, tá? 5 a 10 minutos de fogo baixo, tá? Então, gente, vocês podem estar aproveitando aí na hora que estiver fazendo almoço, janta, né? Que já vai estar usando aí a boca do fogão, já faz isso, né? Então, eu vou levar para o fogo, deixar ferver lá e depois mostro para vocês. Gente, agora que eu já escorri a água, eu coloquei aqui em cima desse pano para secar mais rápido e aí tem que deixar secar bem mesmo para depois você começar a usar aí os prendedores, tá? Então, olha só que dica fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, comentem bastante, se inscreva no canal, um beijo para todo mundo e até a próxima dica!